Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast. Estamos aí na segunda temporada e queremos agradecer a todos vocês que acessaram aí o nosso vídeo. Se você ainda não é um inscrito do canal, aproveite, vamos lá, vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Então é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e para ficar por dentro de todas as novidades, não deixe também de clicar aí, ative o sininho para que você receba as nossas notificações. Então cada vez que eu postar um vídeo aqui no canal, você já vai receber um lembrete aí no seu celular, é só clicar e acessar e vamos aí crescer cada dia mais com o nosso podcast. Pessoal, antes de nós apresentarmos o nosso convidado do dia, eu quero aí agradecer a todos os nossos parceiros e apoiadores, pois é graças a eles que conseguimos aí chegar com esse episódio aí na sua casa, onde você estiver nos assistindo. Então vamos agradecer aí um agradecimento muito especial ao Colégio Marista Varginha, a Edgênios Boutique, a Central Joias e Relógios, ao Maioline Supermercados, a Mercês Climatização, a G3 Serviços Empresariais e a CL Áudio e Eventos. Então aí o meu muito obrigado a todos esses empreendedores que acreditaram aí e acreditam no nosso projeto. Vamos apresentar agora o nosso programa. O nosso convidado do dia é o doutor Alexandre Prado, ele é advogado e presidente da OAB. Alexandre, estou honrado com a sua presença aqui, viu? Muito obrigado, Matheus, pelo convite. Eu que me sinto honrado e lisonjeado pelo convite. Afinal, me considero aí prata da casa e ver um projeto dessa magnitude sendo desenvolvido aqui na nossa cidade é um motivo de muita alegria. e me sinto honrado aí por poder fazer esse bate-papo, né, bem informal com você. É a minha maneira de ser assim. Espero contribuir um pouquinho com um projeto maravilhoso que você vem desenvolvendo e coloco-me, não só a minha pessoa como profissional também, mas também na qualidade de presidente da OAB para poder auxiliar vocês no que couber aqui. Opa, que coisa boa, maravilha, muito obrigado. E assim, para começar eu tenho que falar, te chamo de doutor, te chamo de você, te chamo de senhor, o que eu faço? Deus, eu tento primar pela informalidade e tal, vamos... Pode ser você, não tem problema. Eu prefiro, até porque a pouca idade me permite ser tratado dessa forma. Que coisa boa, então tá bom. Ó, para a gente poder começar o nosso bate-papo, eu quero mergulhar lá nas suas memórias da infância e da adolescência. Se tem algum episódio ou alguns episódios que você enxerga hoje que colaboraram na formação do Alexandre que conhecemos hoje, presidente da OAB, advogado, então que a gente mergulhasse um pouquinho aí na sua história. Sim, Matheus, eu me considero, inclusive nos dias atuais, como um eterno aprendiz, né? E a minha infância, eu nasci, sou nascido aqui em Varginha, estudei aqui, me formei aqui. Apesar de meus pais não serem da cidade, mas ambos constituíram família aqui, se casaram em Paraguaçu, uma cidade próxima aqui, no sul de Minas. Meu pai veio de São Paulo, na verdade ele nasceu em Garanhuns, foi conhecer minha mãe em São Lourenço, no carnaval. E se casaram em Paraguaçu e construíram a vida profissional aqui em Varginha. E eu fui o primeiro filho, né? Nós somos em dois, eu tenho um irmão, um ano mais novo, Thales. E a nossa infância, a nossa diferença de idade de um ano, então nós crescemos juntos. Então, as mesmas roupas, só o gosto futebolístico que diverge, porque eu sou cruzeirense, ele é atleticano. Meu Deus, rivalidade em casa, assim, desde pequeno? E apesar de ter apenas um irmão, mas sempre fui, sempre tive facilidade na constituição de novas amizades. Então, dentro do colégio também eu sempre fui muito envolvido, os bancos acadêmicos também. Então, a minha infância e a minha juventude foi pautada mesmo por aproximar das pessoas, porque eu acho que o nosso convívio tem que ser bem salutar, e isso me facilitou muito para trilhar um caminho do bem. Eu acho que nós somos a soma das principais amizades, então eu me considero que eu tive uma boa formação. Me formei no colégio de Catanduvas, estudei da primeira à quinta série em escola pública, inclusive nesse espaço, era o Coração de Jesus, antes de eu ir ao Marista, tenho muito orgulho disso. Fui aluno da minha mãe, minha mãe é professora de matemática aposentada, na época eu era aluno dela. O meu pai é oficial de justiça, apesar de estar no segmento do judiciário, nunca me influenciou a exercer a profissão da advocacia. Eu sempre me considero que eu tive essa vocação, porque eu vi ele chegando do trabalho e me aprofundando um pouco sobre o que ele fazia, eu vi a figura do advogado. E aquilo lá, eu com 13, 14 anos já tive a profissão muito bem definida. Então, para mim, é uma alegria muito grande eu ter eles como exemplos para mim. Eu sempre valorizo isso, quem esteve presente na nossa posse viu que eu fiz questão de chamá-los para compor a mesa diretora dos trabalhos, pois são as minhas principais autoridades aí na vida. E infância tranquila, me formei, logo depois eu entrei na faculdade de Direito de Varginha com 17 anos, e quando eu me formei com 21 para 22, na época a gente foi considerado um dos advogados mais novos do Brasil, isso me deu um engajamento muito grande e uma responsabilidade também de começar com uma atividade profissional tão valorizada e tão delicada para poder cuidar dos direitos de outra pessoa. E a minha formação foi bem tranquila e eu me considero assim que hoje eu me sinto muito realizado, mas ciente que tem muita coisa para aprender ainda. Que bacana. Então, assim, se a gente for analisar, a sua maior referência foi o seu pai, a sua maior influência. Eu queria que você contasse um pouquinho das suas outras influências, quem te inspirou nesse caminho, pode ser alguém aqui da cidade, pode ser alguém famoso em nível nacional, não sei. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. A gente tem que ter sempre pessoas para a gente poder direcionar o nosso caminho, né? Eu tenho três prioridades na vida, eu sempre destaco isso toda vez que eu vou proferir alguma fala, compartilhar algum conteúdo, que a gente tem que ter em mente as nossas prioridades Deus, família e a nossa profissão. Eu sempre pautei nessas três prioridades. E não só meus pais me influenciaram muito a seguir um caminho da ética, da retidão, mas também, como já dito, as amizades, né? Eu, no primeiro dia de aula, eu já ingressei, pedi um apoio para poder iniciar na vida de estagiário, né? A um grande amigo, o doutor Guilherme, que abriu as portas para mim no escritório dele. Na época era ele mais um, ele exercia uma atividade pública, então não ficava diretamente no escritório, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com, inclusive, Chará, Alexandre Prato também, mais conhecido como China, né? Lá foi quando eu dei meus primeiros passos na advocacia e lá realmente foi quando eu me identifiquei como um possível profissional na advocacia. Então, pessoas que eu tenho como exemplo são eles, outros colegas que também exercem a atividade profissional que tem destaque hoje a nível estadual, como Gustavo Chalfon, dentre outros, são colegas que eu tenho como referência e a gente tenta trilhar sempre o caminho deles, porque a gente sabe que tiveram sucesso na carreira profissional. Interessante. As pessoas que assistem podcast gostam de histórias. Eu queria que você buscasse aí na sua memória algum episódio, pode ser da época da faculdade, ou pode ser logo nos seus primeiros anos, né? Do que você começou a exercer a advocacia, algo que pode soar como curiosidade para quem está assistindo, ou um fato interessante, ou um caso engraçado, não sei, alguma coisa que você julgue oportuno para compartilhar aí do ofício de advogar, digamos assim. Como eu disse, né? Eu iniciei minha trajetória muito nova, com 17 anos, né? Eu iniciei na faculdade e com 21 para 22 eu abri meu escritório. E nos primeiros atendimentos eu fiz um agendamento com uma cliente, eu comecei no escritório sozinho, né? Não tinha estagiário, não tinha secretária. Você fazia tudo. Fazia tudo. Batia, escantei e corria para a área para cabecear. Boa. Aí chegou a cliente no escritório e ela perguntou, gostaria de falar com o doutor Alexandre? Por favor, pode entrar? A sala está marcada agora para as 13 horas, né? Aí quando ela chegou, coloquei ela na cadeira e tal, e comecei a conversar com ela, ela falou, o doutor Alexandre está chegando? Não acredito. Aí eu falei, é prazer, eu sou o Alexandre. Aí ela virou para mim e falou, nossa, eu achei que era um homem. Aí eu fiquei espantado, falei, não, eu sou um homem. Ela falou, não, eu pensei que era um homem mais velho, sim. Aí eu falei, não, pode entrar, porque ele até deu muito certo a ação dela, né? Muito bem do caso e ela, inclusive, hoje é uma pessoa que sempre está nos indicando. Ficou marcado para mim no início. Na época nem barba na cara a gente tinha, mas a gente sabe que a advocacia, como diz o Obral Pinto, não é uma profissão para covardes. E naquele primeiro momento eu já visualizava que a gente deveria sempre pautar por duas premissas, né? Que é a paciência e a persistência. E isso a gente tenta destacar sempre para os jovens advogados que estão iniciando na carreira para nunca desanimarem, nunca desistirem dos seus sonhos, porque eu, se naquele primeiro momento jogasse a toalha logo no primeiro atendimento, eu poderia ser um profissional frustrado e isso não ocorreu. Eu batalhei para tentar zelar pelo direito da cliente e a gente, e hoje chego no escritório já com o intuito de idealizar, né? O melhor dia das nossas vidas. E é isso que eu tento trilhar para ser um profissional de sucesso. Bacana, Alexandre. Provavelmente esse episódio vai ser muito assistido por pessoas, né? Colegas de profissão, pessoas da OAB, e eu tenho certeza que elas também têm essa curiosidade. Em que momento, né? Depois de formado, que você começou com o seu escritório, você pensou assim, falou, é isso que eu quero para sempre. O que mexeu com você a partir de que momento que você falou, é isso, né? Você acabou de falar sobre sonhos, sobre realizações, de você sentir-se bem fazendo aquilo que você escolheu como profissão. Existe um outro episódio? Sim, eu considero que os nossos objetivos, eles devem estar muito bem definidos, né? Muito bem definidos, muito claros. Então, a minha trajetória acadêmica já foi nesse sentido. Eu falava, vou estudar para chegar no quinto ano, prestar o exame de ordem. Esse foi o primeiro desafio e quando, no quinto ano, eu lembro que quando uma aula já estava um pouco maçante, eu já ia para a biblioteca, já focava única e exclusivamente no conteúdo que iria ser cobrado no exame de ordem. Então, às vezes eu me ausentava da sala de aula, às vezes alguns colegas até assim, olha, onde você estava? Estava estudando. E sempre me justificando com os professores. Nunca fui aquele aluno nota 10 na sala de aula, mas nunca fiquei de dependência, sempre honrei com meus compromissos. E no início de carreira também, a gente sempre pautou por esse zelo profissional. Principalmente a palavra-chave que é a ética profissional, que a gente tem que zelar mesmo, porque a gente demora para construir o nosso nome, mas às vezes um vacilo ali a gente derruba toda a nossa carreira. Então, eu tento comprometer com os meus compromissos para a gente continuar nesse caminho do bem aí. Coisa boa. Que ótimo. Vamos falar um pouquinho de OAB? Vamos, claro. Maravilha. Sou suspeito para falar da OAB, né? Maravilha. Mas antes a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Se você busca um mestre de cerimônias ou apresentador para o seu evento corporativo ou de entretenimento, coloco-me à disposição com diversos serviços relacionados à locução. Você pode conhecer um pouquinho mais dos meus trabalhos no meu perfil profissional do Instagram. Acesse lá, arroba Jobs do Pissolate e fique por dentro das novidades. No Colégio Marista Varginha, priorizamos a educação integral dos nossos estudantes ao evidenciarmos virtudes como o protagonismo, a presença, o espírito de família e o respeito às diferenças, além de formação humana voltada ao desenvolvimento do potencial dos estudantes. Da educação infantil ao ensino médio, consolidamos a missão de champanhar em perspectiva educacional, evangelizadora, acolhedora e solidária. Saiba mais em marista.edu.br barra Varginha. Siga no Instagram, arroba Marista Varginha. O telefone para contato é o 35-2105-6300. Conte um pouquinho da OAB, do trabalho que ela faz, porventura as pessoas que estiverem assistindo ainda, alguns talvez não conheçam a fundo, já que estamos recebendo o presidente da OAB aqui da nossa cidade. Se você puder falar um pouquinho do trabalho. Eu me sinto muito honrado por estar na presidência da 20ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, e o Sessão Minas Gerais. Hoje temos aproximadamente 240 subseções em todo o Estado. Varginha é considerada uma subseção modelo. Hoje com aproximadamente 1.600 inscritos, advogados e advogadas, estagiários e estagiárias. Completaremos agora em novembro 90 anos de fundação aqui em Varginha. Uma das primeiras do Estado, a 20ª Subseção. E eu tento enfatizar muito que a gente deve servir a Ordem, não se servir dela. Essa é uma premissa obrigatória para quem quer ter um sucesso institucional. E eu, desde os meus primeiros passos profissionais, eu sempre corri atrás para tentar servir a instituição. Porque eu acho que é mais fácil a gente trabalhar em prol da OAB do que esperar que a Ordem trabalhe para nós. Então, iniciei minha trajetória como membro da OAB Jovem. Na época, o Gustavo Chalfon era o presidente, era o primeiro mandato dele. E me auxiliou muito, me motivou muito a seguir o caminho dele. Ele foi o presidente com 28 anos de idade. Eu, na época, era um sonho um pouco distante para mim. Mas, eu tenho comigo que o ser humano consegue e eu também consigo. Claro. E nunca trabalhei pensando em ser o presidente. Eu sempre trabalhei para tentar primar pela valorização da advocacia. Então, no início, na OAB Jovem. Depois, eles viram o meu engajamento local e me indicaram para representar a Varginha no Conselho do Jovem Advogado no Estado de Minas Gerais. E aquilo foi muito importante para mim, porque eu tive a oportunidade de conhecer as principais lideranças da OAB de Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de conhecer colegas de outros estados e vi que a gente tem que pensar muito fora da caixinha. Às vezes, a gente vai pleitear algum direito ou zelar por nossas prerrogativas. A gente, estando dentro da ordem, facilita muito. E isso sempre me impulsionou. Eu sempre tive como prioridade também a ordem, porque me faz bem trabalhar de forma voluntária. Isso merece ser destacado, porque muitos acham que é uma função remunerada nossa. E aquilo que a gente faz de forma voluntária, às vezes, essa questão traz mais retorno do que a gente trabalhar visando um proveito econômico. E logo depois do Conselho do Jovem Advogado, eu fui convidado para poder participar de uma chapa que disputou uma eleição aqui, inclusive na sucessão do Gustavo. E aquela eleição, para mim, foi um divisor de águas, porque eu já não estava no grupo que estava presidindo a ordem, mas foi uma campanha muito limpa e propositiva, com pessoas que realmente apresentaram propostas em prol da advocacia. E eu tive a oportunidade de, logo depois das eleições, o grupo Dr. Ubirajara foi o vencedor. E o outro colega que eu apoiei, a gente pegou todos os projetos e tentou implementar no mandato que tinha sido... Foi vencedor, né? Aí, aquilo foi me dando um engajamento muito grande, porque o presidente viu que a gente não tinha interesse, né? Propos. A gente realmente fez com que houvesse uma unidade na advocacia aqui. Tanto é que depois, na reeleição do Dr. Ubirajara, ele convocou o grupo que tinha disputado a eleição à época para unificar as duas chapas. E eu tive a oportunidade de ter sido convidado por ele para ser o secretário-geral adjunto. Olha, que legal! Então, foi quando eu iniciei a minha trajetória dentro da diretoria da ordem. E nos últimos três anos do presidente Ubirajara, foi um período de muito aprendizado para mim. Foi uma pessoa muito serena, que eu tenho muito orgulho de caminhar junto. E quando ele finalizou o segundo mandato dele, que eu estava como diretor, ele me procurou e disse que uma pesquisa que tinha feito com a classe ali, o meu nome estava bem cotado para assumir a presidência. E eu, de logo, aduzi a ele que tinham outras pessoas, né? O atual vice-presidente, o secretário-geral, tinha o diretor tesoureiro, mas a gente que trabalha com espírito de grupo, a gente tem que deixar que os desígnios de Deus a gente seja traçado, né? Então, surgiu a oportunidade de assumir nessa linha de frente e nós conseguimos aí disputar a eleição, com uma colega muito solícita também, foi uma eleição tranquila, e conseguimos sair vitoriosos aí na gestão passada. E veio a pandemia, né? Alguns projetos nossos que eu queria desenvolver na gestão passada, infelizmente travaram, em virtude da pandemia, mas eu não costumo reclamar muito do ambiente, não. Eu falo, se não der para fazer agora, a gente tenta mais três anos aí. E aí, no ano passado, nós tivemos as eleições também da ordem, coloquei meu nome à disposição para a reeleição e, graças a Deus, conseguimos aí êxito. E deu certo. Interessante ouvir a sua história e ver que você não almejava isso, mas acabou que veio para você. O que você sentiu quando falaram que o seu nome era um nome cotado e você se colocou à disposição? Matheus, eu sempre me valorizei, sabe? Eu compreendo muito que a sorte é quando a oportunidade encontra competência. E isso eu falo para todos, às vezes o cavalo passa arriado ali e a gente não aproveita a oportunidade. E eu aproveitei a oportunidade porque eu estava ladeado aí de pessoas que realmente tinham compromisso com a classe e isso me deu o engajamento e a força mesmo para poder encarar esse desafio. Não é fácil, mas, como eu disse, na advocacia a gente tem que ter a paciência e a persistência e no âmbito institucional não é diferente. A gente tenta zelar por essas duas virtudes que eu acho que o ser humano deve ter. Sim, com certeza. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. A G3 disponibiliza as melhores soluções em profissionais altamente treinados, seja qual for a necessidade da sua empresa. Controle de acesso de portaria, conservação e limpeza, produção, manutenção elétrica e mecânica, além de executar o recrutamento, seleção e avaliações psicológicas gerais ou específicas. Em Varginha, na Avenida São José, 535 no centro. Entre em contato pelo 35-2105-9977. Siga no Instagram, arroba G3TriaDeVarginha. CL, áudio e eventos. Trabalhamos com locação de som, telão, painel de LED para eventos empresariais e de entretenimento. Para mais informações, entre em contato pelos telefones 359-9988-9340 ou 359-8855-9340. Alexandre, eu queria que você contasse um pouquinho da sua rotina, como que é o seu dia-a-dia. Eu estou te acompanhando há um tempo nas redes sociais e eu vejo que existem muitos compromissos que vocês fazem na UAB. Eu queria que você contasse um pouquinho desse dia-a-dia, como que acontece aí na sua vida. Então, eu acho que a palavra-chave é disciplina, sabe? Disciplina com os nossos compromissos e eu tenho prioridade hoje, igual eu disse, eu tenho meu momento de oração, eu tenho meu momento com meus familiares, eu tenho minha profissão como prioridade. Então, eu tento, eu tenho minha rotina logo de manhã, eu tenho minhas atividades profissionais, faço questão de atender todos os clientes que nos contratam. Então, a atividade dentro do escritório é muito dinâmica e, às vezes, ela não surpreende muito, porque, pelo fato de a gente militar também na área criminal, às vezes, a gente espera um dia tranquilo, às vezes, só de cumprimento de prazos processuais, mas, às vezes, cai para a gente aí um flagrante para ser resolvido e, às vezes, a gente tem que estar preparado para essa mudança de circunstância. Hoje mesmo, eu estava programado para ter esse bate-papo com você e, à noite, até participar de um futebol que eu jogo toda quinta-feira, futebol sagrado, mas está vindo um colega que é candidato a desembargador para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pedir essa reunião comigo, vou ter que cancelar o futebol e ter que me reajustar. Osses do ofício. Agendar e agenda. Mas a minha rotina é muito tranquila, eu tento fazer com que as coisas, que eu não chegue com dor de cabeça em casa, porque, senão, perde o propósito nosso. Eu tento equilibrar muito a minha rotina profissional, pessoal e institucional também. Às vezes, eu vou jantar com meus pais e eles falam, nossa, o dia tem que ter 30 horas. Acho que não. O dia, o sol nasce para todos e a gente tem que ter essa disciplina de conduzir bem os horários. Mas, igual eu disse, às vezes surge algum fato que, infelizmente, causa algum transtorno, mas eu tenho a minha agenda muito certinha, muito regrada, justamente para não deixar alguma coisa a fazer. E uma das virtudes que eu considero é de dar retorno para as pessoas. Isso, para mim, é fundamental. A minha rotina é, às vezes, o meu WhatsApp tem 700 a mil mensagens abertas no dia. E eu termino o meu dia com o WhatsApp e e-mails zerados. Não fica nada para trás. Eu desafio alguém a apresentar uma mensagem que não foi respondida. Muito bom, olha só. Que legal, muito bom. Eu queria que você contasse um pouquinho dos trabalhos do OAB no sentido comunitário. Eu acompanho também as redes sociais e vejo que existem muitas iniciativas em prol da comunidade, das pessoas. A gente sabe o quão é importante esse engajamento social. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. Sim, Matheus. Toda oportunidade que a gente tem em alguma sessão solene de entrega de carteiras, que é o passaporte da cidadania, que a gente faz todo mês. Encontros com os dirigentes da ordem, com os presidentes de diversas comissões temáticas que nós temos. Eu sempre destaco que quando a gente quer ir rápido, nós vamos sozinho. Mas quando a gente pretende e tem o desejo de ir longe, nós devemos ir acompanhado e, de preferência, bem acompanhado. Então, os trabalhos da ordem, eles se baseiam da seguinte maneira. A gente tem uma diretoria institucional, que é formada pelo presidente, que sou eu. A vice-presidente, que hoje é a doutora Sheila Teodoro, uma colega brilhante, que hoje também representa a mulher negra das advogadas, representa o empoderamento da mulher, vem fazendo um trabalho brilhante junto comigo lá na presidência. Eu considero ela não como vice-presidente, sim como co-presidente. Então, fica o meu abraço aí, doutora Sheila, que com certeza vai nos assistir aí. Temos o secretário-geral, que é o doutor Daniel Brandão Pereira, um amigo pessoal. A gente sempre destaca que ele é um colega muito entusiasmado, né, e muito engajado e inteligente. Ele tem um lema que é lutar hoje sempre e isso eu tento sempre compartilhar. Legal. Fica o nosso abraço aí para o doutor Daniel, a doutora Carol Petit, que é a nossa secretária adjunta. Hoje, inclusive, vai tomar posse na CIV, né, a CIV Mulher. Fica aí o nosso abraço também. E a doutora Roberta Menezes, que é a nossa diretora tesoureira. Isso é o nosso corpo diretivo. A doutora Roberta também tem um histórico maravilhoso dentro da OAB, já foi delegada da Caixa de Assistência, presidente da Comissão da Mulher Advogada, enfim. É um grupo muito coeso, que realmente tem o perfil da valorização do advogado. Junto com esses cinco diretores, existe um conselho subseccional, que tomaram posse junto conosco. São oito conselheiros aqui em Varginha. Doutor Gilmar Machado, doutor Marco Antônio, doutor Francisco Galo, doutor João Paulo Figueiredo Martins, doutora Andressa, doutora Aica, doutora Vânia, e doutora L. Ó, tô bom de memória, hein? Ó, não faltou ninguém. São oito conselheiros subseccionais que instruem os processos disciplinares da ordem. Quando algum colega comete alguma infração ético-disciplinar, esses conselheiros fazem uma instrução do procedimento para encaminhar para o Tribunal de Ética e Disciplina para julgar. Então, diretoria, conselho e nós temos as comissões temáticas. Hoje, nós temos aproximadamente 30 comissões temáticas. Puxa, são muitas. É como se fosse o ministério aí no governo federal. O longa-manos, né, vamos dizer assim, da ordem, os presidentes das respectivas comissões é onde desenvolvem os trabalhos da ordem. Então, nós temos a comissão da Alba e Jovem, comissão da Mulher Advogada, comissão do terceiro setor. E, em cima do que você disse, que é a questão social, a gente tem a comissão AB Cidadã, né, que faz um trabalho diretamente com a comunidade, sempre em conjunto com outras instituições também. A gente tem, a gente realizou esses dias um trabalho de combate à violência doméstica, né, e isso é uma soma de várias comissões que participam atendendo a comunidade, que é um mônus público nosso, né. A gente considera a advocacia como a voz da cidadania, e isso nos dá muita força aí para tentar desenvolver esses trabalhos sociais. Eu acho que todo presidente de ordem tem que zelar por isso, não só olhar para os advogados e as advogadas das respectivas cidades, mas também olhar para os interesses da comunidade. Isso eu tenho muito orgulho de dizer e me sinto lisonjeado quando a Obia Varginha se destaca aí no cenário local e com repercussão também estadual. A gente faz alguns projetos aí que às vezes alguém, Brumadinho, eu lembro muito bem quando teve aquele desastre, a gente foi uma das subseções que mais apoiou lá com o envio de alimentos, roupas, foi bem interessante. Isso nos motiva muito porque quando a gente faz o bem o resto vem, né. Com certeza. Bacana, Alexandre. Eu queria que você contasse também um pouquinho, representando a sua classe, quais são os maiores desafios da advocacia hoje no Brasil? O desafio hoje, eu considero, o primeiro mandato nosso, que foi na gestão passada, a gente construiu uma pergunta que uma vez eu fui questionado, falou qual foi o maior legado que você deixou no primeiro mandato? Foi a formação de novas lideranças dentro da ordem. Esse foi o maior legado. E qual que é o nosso desafio nessa gestão? É manter o grupo coeso, unido, tentar pacificar o maior número de conflitos possíveis. Eu acho que o período da pandemia foi suficiente para a gente refletir, né, principalmente sobre a vida, se vale a pena a gente insultar alguém, se vale a pena a gente brigar por questões pequenas, até porque a pandemia, ela mostrou para a gente que, independentemente da situação financeira, acho que todos têm o dever de, pelo menos, respeitar. Então, hoje, os desafios nossos é manter essa questão da formação de novas lideranças. Cada jovem advogado que ingressa lá, a gente dá inúmeras oportunidades para que ele desenvolva e cresça no âmbito institucional. O advogado já chega hoje, a gente já dá um certificado digital para ele, um ano, gratuito. A gente tem um trabalho junto com a caixa de assistência. Fantástico, então, os desafios são muitos, mas a gente tem todo o suporte ali para poder romper todos os obstáculos. Então, o desafio é de tentar mesmo manter essa formação de novas lideranças e primar sempre para o diálogo entre as instituições. Eu tenho um diálogo constante aí com os representantes do Poder Judiciário, então, quando o diretor do foro, às vezes, vai editar alguma portaria, a gente está sempre ali ofertando sugestões, críticas construtivas, da mesma forma, quando a gente vai fazer alguma portaria que vai de encontro aos interesses também deles, a gente sempre passa para a apreciação deles. Então, o desafio é de manter esse diálogo, manter a formação de novas lideranças, porque eu acho que esse é o caminho que vai trilhar o sucesso para a gente. Com certeza. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Maioline Supermercados é uma referência em atender bem. Fique sempre de olho nas ofertas no site maiolinesupermercados.com.br. A loja 1 no centro fica na rua Rio de Janeiro 684, em Varginha. O telefone de contato é o 35-2105-1800. Siga no Instagram, arroba Maioline Supermercados e fique por dentro das novidades. A Mercês Climatização é especialista em ar-condicionado para conforto. Cuidamos da escolha do ar-condicionado ideal para o seu ambiente, sempre com as melhores marcas do mercado. Realizamos a instalação do equipamento e as manutenções preventiva e corretiva. Siga no Instagram, arroba Mercês Climatização, ou entre em contato pelos telefones 35-9-84-18-1423, WhatsApp, ou pelo 35-3221-4791. Mercês Climatização. Sinta o clima. Alexandre, qual que é o seu sonho? Onde você quer chegar? É uma pergunta difícil, eu sei. Eu quero continuar todo o legado que meus pais deixaram para mim aí. Eu quero zelar pelo nome deles e eu quero deixar o meu nome registrado na história como uma pessoa que contribuiu com a sociedade. Então, o meu maior sonho é de manter o nome que plantou uma semente aí e que rendeu frutos. Eu tenho muito orgulho de ter plantado algumas sementes aqui em Varginha que já estão dando frutos. Eu estava conversando com você agora há pouco que nós tivemos aí à frente de uma importante instituição aqui em Varginha, que é a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que foi um divisor de águas, inclusive na minha vida, no sentido de estender a mão para aquele que mais precisa. Às vezes a gente tem aqueles irmãos esquecidos, que são os encarcerados, aqueles que estão cumprindo suas penas nos presídios, e nós visualizamos aí um projeto social maravilhoso e divino de fazer com que eles exerçam, cumpram suas penas de maneira mais digna. Então, além desse modelo, eu trabalho na ordem também. Muitos falam assim, olha, eu não quero que você saia da ordem. Não, acho que a nossa vida, a gente está aqui de passagem, eu estou com o presidente, não sou o presidente da ordem, eu estou com o presidente e outras lideranças vão surgir. E o que eu quero, o meu maior sonho é de deixar realmente esse trabalho que nós já realizamos, outros que ainda eu tenho certeza que vão surgir. Eu tenho muitos que me questionam se eu vou entrar na vida política, já me questionaram em outros momentos também. É mesmo? É, quando eu entrei nesse projeto social, me perguntaram se eu ia ser vereador, se eu ia ser prefeito, eu falei, não tenho essa pretensão nesse momento, mas eu acho que a vida é feita de oportunidades. Eu tenho hoje, minha prioridade é o meu escritório de advocacia. Mas a gente tem em mente que se lá na frente a gente tiver um apoio de um grupo coeso, um grupo que realmente visualiza que a gente tem o perfil também de encarar esses desafios, a gente tem que se unir e trabalhar em prol disso. Mas eu nunca, igual eu fiz na horda, igual eu comentei agora há pouco, eu nunca trabalhei já pensando em alguma coisa em troca. Se lá na frente o grupo escolher para um outro desafio aí, a gente está preparado para assumir o que for necessário. Até porque a gente não tem medo de nada. Eu tento alimentar minha fé constantemente para que os medos morram de fome. Nossa, concordo muitíssimo com essa frase, muito bom pensamento. Temos mais história, Alexandre? Agora a gente já avançou bastante na sua linha do tempo, nos seus trabalhos, um pouquinho da UAP também. Se você tiver mais alguma história para compartilhar, eu vi que você gosta de compartilhar essas questões de inspiração, de sonhos, para as pessoas continuarem acreditando nos seus potenciais. Vemos tanto pessoas que às vezes não incentivam e é muito bom a gente se deparar com pessoas que incentivam, que acreditam, que veem aí esperança nas pessoas. Eu gosto disso. É, Matheus, eu acho que o programa é muito interessante porque é muito natural. A gente vai falar no que o coração mesmo diz aqui. e eu tento sempre motivar nas minhas redes sociais mesmo passar palavras que realmente confortam, palavras positivas. Eu considero aqui e confesso para você que eu tento evitar pessoas negativas no meu convívio. A maneira que a pessoa fala de outra para você é a forma que ela fala de você para outra pessoa, né? Então, essas pessoas eu tento eliminar do meu convívio. As pessoas que estão no meu convívio são pessoas positivas e pessoas que têm o mesmo propósito, de auxiliar o outro, de ajudar. Às vezes, a gente recebe, eu recebo alguma crítica e isso para mim, às vezes, eu tenho, eu prefiro uma crítica construtiva do que, às vezes, um elogio, aquele tapinha nas costas que depois o cara vira e já fala mal. Então, é isso que a gente tenta motivar os outros. E é disso que eu pauto também a minha vida diária, de estar conectado com as pessoas positivas e afastado das negativas. Legal, muito bom. Metas e planos para esse triênio da OAB? É, os objetivos nossos é de manter o bom êxito e êxito dos trabalhos, sempre pautado pela valorização da advocacia, pela valorização das prerrogativas do advogado. A gente sempre destaca que nós devemos conhecer as prerrogativas, cobrá-las e exigi-las, né? Então, conheça e reaja. Então, a gente tem que ter, junto com os colegas advogados, essa união para que a pessoa, às vezes, cobre alguma demanda e, às vezes, ela não conhece como é que é o procedimento. Então, esse desafio mesmo que a gente se depara no dia a dia, a gente tenta conscientizar os colegas para tentar manter uma linha em sintonia com a subsessão, porque, às vezes, o colega reclama de um presidente do Conselho Federal, mas não participa de uma palestra da subsessão local. Então, a gente tem que ter essa paciência, persistência, que eu disse no início, para a gente manter essa boa harmonia aí, principalmente dentro da classe, né? Com certeza. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Nesta segunda temporada do nosso podcast, estou vestindo Edgênes Boutique e você pode vestir também moda masculina e feminina com estilo na Rua Presidente Antônio Carlos, 608, no Centro, em Varginha. Siga no Instagram, arroba Edgênes Boutique e fique por dentro das novidades. O telefone para contato é o 353-222-4177 ou o WhatsApp 98825-8343. Central, Joias e Relógios, são quase 50 anos de existência e tradição com lojas em Varginha e Três Corações. É a terceira geração de empreendedores. Uma família unida que busca a cada dia excelência nos negócios e na relação com as pessoas. Em Varginha, na Rua Presidente Antônio Carlos, 475 no Centro. O telefone de contato é o 353-222-5480. Siga no Instagram, arroba Central, ponto Joias e Relógios. Alexandre, a gente tem um quadro aqui no podcast que se chama Top 10. Então eu vou compartilhar 10 perguntas para a gente conhecer um pouquinho mais do Alexandre Prado. Pode ser? Claro. Topo desafio? Vamos lá. Vamos lá. Top 10 com Alexandre Prado. O que você queria ser quando criança? Jogador de futebol. Ah, é dos bons. Craque. Seria craque não, mas pelo menos até nos dias atuais eu gosto muito, viu? Sou torcedor do nosso Cruzeiro Esporte Clube. Na minha infância eu vi o campeão da década jogar e falei, ó, tem que ser jogador de futebol. Porque a gente via que era um meio de levar alegria para a torcida. E torce e joga também até hoje, né? Hoje joga de teimoso, né? Mas a gente brinca aí com os amigos. Legal, muito bom. Seu filme favorito? Um filme que me marcou muito, inclusive na infância, foi O Rei Leão. Bacana. Um filme que me marcou muito, inclusive pela trilha sonora. Eu gosto muito de música. Hoje, inclusive, em algumas atividades que a gente exerce aí, a gente tem atividade da música. A gente apresenta algumas questões musicais aí. E o filme O Rei Leão, eu me recordo que eu assisti aqui no Cine Rio Branco, com aquela tela gigantesca, com meus pais, com o irmão. Eu lembro que eu fui na estreia, depois eu fui até finalizar a série aqui em Varginha. Foi um filme que me marcou muito, de verdade. Hoje eu considero ele como o filme que marcou mesmo a minha história. Trilha sonora do Elton John. Até porque o meu signo é Leão também. Olha, bacana. Viagem Inesquecível. Aquele lugar que, assim, vale a pena voltar. A minha beza-avó é italiana. Eu não tive a oportunidade de conhecê-la, mas a minha mãe sempre destacou a Itália como um país a ser conhecido por ela. Certo. E antes da pandemia, em 2019, eu tenho um amigo de uma agência de viagem aqui de Varginha, liguei para ele, encomendei as passagens e fiz uma viagem em família. Que legal. Para a Itália e foram 20 dias aí de uma viagem incrível com eles. Então, essa viagem aí, houve uma mistura aí de família, amor, lugares bonitos e me marcou muito. Então, foi uma viagem que realmente vai ficar marcada para mim. É o meu sonho na Itália também. Também tenho família descendente. Deve ter sido muito bom. Depois conversamos sobre prato predileto. Ah, eu gosto muito de uma picanha, viu? Picanha. Picanha. Sei fazer e procuro sempre, quando vou viajar, uma boa churrascaria. Ah, com certeza. Qual que é o seu talento escondido? Aquela coisa que você faz que poucas pessoas sabem que você tem habilidade para. O talento, eu posso considerar uma pessoa muito pacificadora, sabe? Às vezes, quando tem algum conflito, muitos às vezes me procuram, já sabendo que eu vou ter condições de resolver. Então, uma pessoa conciliadora, eu acho que é uma atividade aí que a gente exerce que realmente faz diferença aí na vida das pessoas. Com certeza, bacana. Livro. Um livro que te marcou, uma indicação de leitura? É, eu não sei. O primeiro livro, né? Eu costumo... Eu tenho o hábito de leitura constante na minha vida. E o primeiro livro que eu li foi O Mundo de Sofia. E isso me marcou muito. Bacana. Personalidade que admira alguém famoso, um ídolo que você tenha? Nossa, são tantos, hein? É, pode ser mais de um, não tem problema, não. Eu vou considerar que o meu ídolo, o meu ídolo eu posso considerar, não é uma pessoa tão famosa, mas eu considero o meu pai como meu ídolo. Ah, ótimo, imagina. Uma boa inspiração, com certeza. Tem animal de estimação? Tem, hoje eu tenho um Yorkshire, na verdade é o cachorro dos meus pais, mas é como se fosse a irmã da família, né? Qual que é o nome? Sofia. Ah, bacana. Viu que o livro teve influência, né? Sim, com certeza. Qual que foi a última coisa que você pesquisou no Google? Esse é curiosidade para quem está assistindo, hein? Última coisa que eu pesquisei no Google. A gente faz tantas pesquisas no Dr. Google, né? Sim, mas tudo praticamente a gente pesquisa, né? Da previsão do tempo até... Foi, acho que foi justamente sobre a questão do tempo, que fez muito frio aqui em Varginha semana passada. Fez. Eu queria saber como é que seria agora... Nesses dias. Nesses dias. Foi justamente isso, você acertou. Ó, legal. Profeta. Muito bom. E agora para a gente concluir aí o nosso top 10 e também o nosso bate-papo, uma frase, um pensamento ou filosofia de vida que você gostaria de compartilhar aí como mensagem final também do nosso episódio. Nossa, eu citei tantas frases e sou conhecido como citadores aí de... Eu cito muitas frases de efeito, eu gosto muito. Aquele inside, né? Que a gente chama. E a frase que eu destaquei no início do nosso bate-papo foi o que o ser humano consegue e eu também consigo. Eu acho que essa frase a gente pode fazer esse fechamento aí para motivar todos a trilharem sempre seus caminhos com retidão, com ética, para conseguir tudo que almejam. Com certeza. Alexandre, só tenho a te agradecer. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso bate-papo. Fiquei honrado. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais aí da sua história também. Prazer todo meu, Matheus. Como eu disse para você, me coloco sempre à disposição aí do seu canal. Deixo a ordem também à disposição. Temos muitos colegas lá que com certeza vão contribuir muito com esse brilhante projeto que você vem desenvolvendo aqui em Verginha. E quem sabe numa próxima oportunidade a gente conta mais histórias aqui. Opa, com certeza. E sei que tem boas histórias aí. Temos muitas. Com certeza. Obrigado. Para vocês ficaram ligados aqui até o finalzinho desse vídeo, deixa um like, deixa um joinha aqui embaixo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo também nos seus grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais. Vamos dar uma forcinha para que o nosso canal possa crescer a cada dia mais. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri